Meus amigos, Paulo Miaghi falando para a Rádio ITVNK e Rede Social. Hoje estamos com a nossa Abelinha Hati, que vai nos contar informações importantes sobre o que acontece. Logicamente, falando sobre o discurso do presidente Bolsonaro na abertura da Assembleia da ONU. São coisas que ele já vem dizendo aqui ao longo de dois anos e meio, que todos sabem ou deveriam saber, mas essa fala é importante porque o presidente falou para o mundo. Destacando que foi um discurso altivo, sóbrio, discreto, como deveria ser. Sem agressões, sem muitas polêmicas, o presidente falando das ações do seu governo. O aspecto mais importante é que ao longo desse período do seu governo não houve nenhum caso evidente de corrupção. Isso é um fato. E nós não vamos emitir opiniões. Os principais destaques foram os seguintes. Foi a defesa intransigente das liberdades democráticas e dos direitos civis, da liberdade religiosa, contra qualquer tipo de censura e fazendo a defesa, enfim, das liberdades democráticas, das nossas tradições, da família, temente a Deus, etc. Nesse aspecto que todos também sabem. Agora, nas questões outras, é importante dizer que a questão ambiental talvez seja a mais importante, porque sofre ataques de países, ONGs nacionais e internacionais, que demonizam, criticam a atuação do governo nessa questão, dizendo que é o principal culpado pelo aquecimento global, destruição das nossas matas, etc. Mas o presidente rebate dizendo que dois terços do território da vegetação natural no Brasil continuam intactos desde o descobrimento, desde 1500. As reservas indígenas são preservadas em 14% e o agronegócio brasileiro bomba para o mundo, alimentando um bilhão de pessoas, ocupando apenas 8% do seu território. É por isso, talvez, que muitos países estejam de olho na produtividade brasileira e não querem que essa produção aumente, porque não é bom para eles. Outro destaque foi a questão da crise pandêmica, onde o presidente defende o tratamento inicial precoce, a qual ele até se submeteu, e é contra qualquer tipo de vacinação obrigatória, contra o passaporte sanitário, defendendo a orientação do Conselho Federal de Medicina com relação à segurança, com relação à orientação dos médicos, na autonomia dos médicos no tratamento da pandemia. Esses foram os principais destaques, além dos projetos de parcerias na infraestrutura, ferrovias, portos, aeroportos, saneamento básico, que todo mundo já sabe, e projetando um crescimento de 5% para a economia brasileira, o que é muito positivo, tendo em vista a crise e as questões pandêmicas. Agora, de outra parte, logicamente, a crítica vem da velha mídia tradicional, militante, que diz que é tudo mentira, falsidade, números errados, etc. E, enfim, fazendo várias críticas. E dando destaque mais aos protestos lá em Nova Iorque, protestos de cerca de 7 a 10 pessoas. Acho que tinha mais jornalistas que protestos, criticando o presidente, fora Bolsonaro, aquela coisa toda. Então, é isso que a mídia destaca no discurso com relação ao discurso do presidente. Então, meus amigos, vocês é que devem avaliar, tirar as suas conclusões e pedir ajuda sempre no Bolsonaro para que ele possa também ajudar no esclarecimento dessas questões tão conflitantes. É isso. No final, um grande abraço aos nossos grandes amigos da internet. Puta, gente. É Megumi Arakaki. Ela é coaching. Maurício Filho, que é radialista. Parabéns a todos nós, né? Alex Toshio. Patrícia Nishio. Shiba de Mogi das Cruz. Mas é tanta gente. Aumenta, aumenta, aumenta. Que bom, né? Um abraço a todos vocês. Lembrando que a Rádio Imprensa agora está com o aplicativo. É só baixar lá e sintonizar a nossa programação. Rádio Nikkei no seu celular, né? Bluetooth, aquelas coisas todas. Nesse final, um grande abraço do nosso Manek Neko, desejando boa sorte a todos vocês. Saúde, felicidade, prosperidade. O Brasil está dando certo. É isso. Bom dia e até a próxima.